O diretório do Partido Movimento Democrático Brasileiro de Pato Branco completou 18 anos de fundação. O vereador William Machado, que é atual presidente do Diretório Municipal, lembrou a história do partido durante a última sessão da Câmara de Pato Branco. O partido também é representado no Legislativo pelo vereador Guilherme Silvério, que está no seu segundo mandato. O diretório tem hoje um sentimento único, conjunto, de reorganização e reestruturação, preparando-se para o processo de renovação política de crescimento, declarou William. Ele trouxe a ata de criação do Diretório Municipal do ainda Movimento Democrático Brasileiro e depois se transformou no MDB. Ele leu os nomes de todos os fundadores. Machado também destacou a intenção do diretório em fazer um documento em vídeo, contando a história do partido em Pato Branco. Processo de renovação política e um processo de crescimento ainda mais dentro da nossa cidade. Mas, se me permitem, vejam bem, eu gostaria de citar aqui que é um documento histórico, espero que todos os partidos tenham e tragam aqui sua ata de fundação, mas eu fico surpreso com as pessoas que participaram aqui, se me permite. Vou fazer a leitura, senhor presidente. Jacinto Simões, Germano Corona foi quem comandou os trabalhos na fundação do partido, Vilmo Barcelos Marcondes, que é o pai do ex-virador Gilson Marcondes, Cândido Merlo, Levino Andoli, que hoje está aí filiado no partido, senhor Levino, Getúlio Dal Pasquale, Constantino Bonato, que é o pai do nosso ex-virador pelo PMDB, Cláudio Bonato, hoje é setor do executivo, Danilo Amador, o senhor Danilo Amador, hein, agricultor, fez parte, Augustinho Silvério, tio do vereador, irmão do pai do vereador Guilherme Silvério, Argemiro Gazzone, Walter Fink, o nosso Walter Fink, Sérgio Radaelli, Aldino Tomasi, Armando Ramirez, Casemiro Gauzi, Valdomiro Viganó, Borges Zigoneschi, José Crema, Francisco Vitalino Menosso, Pedro Zancanaro, Celso Wilgert, Albino Batistuzzi, Adelmino Grafetti, Marcos Comim, Torquato Bertol, Nilson Esguarese, que era estudante na época, Lamartine Augusto, João Viganó, José Cantu, Arsione João Moretti, Jurandir Antônio Zeni, Manuel Sabino, Nabor Paulo Mariani, Armando Picler, João Loureiro de Almeida Neto, Alcide Steli, Ivo Cantu. Então, são os históricos do partido. E nós, do partido, estamos iniciando um projeto, vereador Guilherme, que é ouvirmos justamente os antigos. colocarmos os antigos na frente de uma câmara e eles vão contar a história. Por que que se deu a fundação? Por que que eles se inseriram nesse movimento? E hoje, o que eles acham dos avanços ou dos nossos erros? Tivemos erros, temos que admitir. Mas, o que eles pensam relativo do partido? Criando, primeiro, a primeira memória viva do MDB da cidade de Pato Branco e, posteriormente, nós vamos escrever o livro do partido.